Não há passagem, não há resquício sem procurar O que me assola são as horas que passam sem avisar A vida toda esperei algo assim que distorce e quebra A vaga lembrança que domina tão perto e tão longe de mim Eu vou sair da sua órbita, vou explodir em outro lugar Estrela blue em outra rota, quero ver mais sorrir quando eu voltar Eu vou sair da sua órbita, vou explodir em outro lugar Estrela blue em outra rota, quero ver mais sorrir quando eu voltar Por trás dos olhos não há passagem, não há resquício sem procurar O que me assola são as horas que passam sem avisar A vida toda esperei algo assim que distorce e quebra A vaga lembrança que domina tão perto e tão longe de mim Eu vou sair da sua órbita, vou explodir em outro lugar Estrela blue em outra rota, quero ver mais sorrir quando eu voltar Eu vou sair da sua órbita, vou explodir em outro lugar Estrela blue em outra rota, quero ver mais sorrir quando eu voltar 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 Obrigada, Neil Bileiro!